O Náutico conseguiu um empate com o Vitória no Barradão, está classificado e mantém a série de invencibilidade. São 16 jogos que o Timbu não sabe o que é derrota. Primeiro, seja muito bem-vindo ao canal. Você que é assinante, muito obrigado. Você que não é assinante, assina o canal, marca aí o sininho para você receber o aviso dos conteúdos do canal, tá bom? Segue a gente nas redes sociais. Aqui no YouTube, você já sabe. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV, no Instagram, Twitter e Facebook, Roberto N. Oficial. Muito obrigado a galera que está sempre participando com a gente aqui. O Cabo Souza, obrigado Cabo Souza. O José Robson Matos, muito obrigado. O Carlos Moura e também o Fábio Lira. Muito obrigado a vocês que participam com a gente aqui, sempre deixando o seu recado. Aliás, faça um comentário aqui embaixo, tá? Você pode deixar a sua mensagem, se concorda com o comentário, se não concorda. Se tem outra opinião, o que é que você realmente está achando. Então, fique à vontade, participe com a gente. Olha, torcedor, o Náutico empatou com o Vitória fora de casa, conseguiu a sua vaga, está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste, vai colocar no bolso 300 mil reais e, olha, vai enfrentar um adversário difícil. O Náutico foi o quarto colocado do Grupo B e vai pegar o primeiro do Grupo B, que é a equipe do Ceará. O jogo único, tá? Jogo único, lá no Castelão, no dia 7, ou seja, no próximo final de semana. É jogo difícil? Sem sobra de dúvidas. O time do Lisca meteu 3x1 na equipe do Salgueiro, jogando lá no Cornelio de Barros. Esse time do Ceará é um time bom, vai disputar a primeira divisão. É um time que o Lisca já vem há muito tempo organizando esse time, vem trabalhando esse time e o Lisca é muito competente em relação a arrumar o time. O técnico Márcio Goiano vai ter que trabalhar bastante. O time do Náutico jogou uma partida razoável contra a equipe do Vitória. O Neto Baiano teve a oportunidade de marcar logo no começo do jogo. O Náutico criou oportunidades. O Odilave fez o gol da equipe do Náutico. Aliás, esse menino realmente, como eu tenho falado aqui no canal, é uma grande aposta do Náutico. Vai, sem sombra de dúvida, ser um grande destaque desse time do Náutico. O Alas Pernambucano entrou no segundo tempo. Deu outra consistência também para o setor de ataque. O Jorge Henrique começou o jogo enquanto teve gás. Municiou o meio-campo. Depois entrou o Fábio no meio-campo no lugar do Jorge Henrique. Entrou também o Maílson. O time deu uma consistência. O mais importante é que o Márcio Goiano soube fazer uma marcação eficiente no começo do jogo para o Vitória não ganhar aquele pique total. Então, ele adiantou as linhas, marcou a saída do time do Vitória. O time do Vitória não teve muita criatividade no meio-campo. Perdeu, inclusive, um jogador contundido para a entrada do Eric, que jogou aqui. O Andrigo, né? O João Andrigo jogou aqui no esporte. Acabou se contundindo, saiu, entrou o Eric, que foi revelado pelo Náutico. Está jogando no Vitória, está na reserva. Mas o Eric deu um calor ali no setor de zaga da equipe do Clube Náutico Capareira. O mais importante, torcedor, foi a classificação virrubra e essa invencibilidade. Aliás, o torcedor do Náutico está tirando onda nas redes sociais. São 16 jogos que o time não sabe o que é derrota. Invencibilidade, dá todo mundo maior invencibilidade. Realmente, hoje é a maior invencibilidade a nível do Brasil. Então, isso é muito bom. Dá motivação, dá confiança. O time cria mais um ambiente de vitória. E isso é que, sem sobra de dúvidas, dá essa consistência para o técnico Márcio Goiânia, a comissão técnica, trabalhar bem. O Náutico está na próxima fase. Como eu falei, vai pegar o Ceará. É jogo único, torcedor. O jogo é lá no Castelão, no próximo final de semana. Ninguém tem vantagem. Se terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis. Mas o que acontece? Esse time do Náutico, realmente, que foi montado pelo técnico Márcio Coelho, faz com que a equipe, realmente, ganhe o apoio do seu torcedor. Aquela vontade, aquela força para o time. Então, é isso aí. O Náutico está na Copa do Nordeste, vai pegar o Ceará. E está no Campeonato Pernambucano, na semifinal. Vai pegar a equipe do Afogados. São duas competições que o Náutico está disputando nesse momento, para dar uma consistência para o time, fazer o time encorpar para a Série C, que é o campeonato mais importante, é a prioridade do time Alvirruba. Deixa um joinha aqui no canal, um like. A gente agradece. Isso é muito importante, tá? E também, dá um like no canal. E também, segue a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Roberto N. Oficial. E aqui, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais. Marca todo mundo aí. Valeu, muito obrigado.